A cirurgia de redução de estômago promete ser a solução para muitos dos problemas dos obesos. Mas será que essa é a única opção? Quando a pessoa deve fazer a chamada cirurgia bariátrica? Conforme estimativas, cerca de 25 mil cirurgias de redução de estômago são realizadas por ano no Brasil. E esse número tende a aumentar, já que um quarto da população do mundo é obesa. Praticar exercícios regularmente e uma boa alimentação é a melhor alternativa para perder peso. Mas para Edilson, a opção mais adequada foi a redução de estômago. Antes da cirurgia, ele pesava 136 quilos e já apresentava várias doenças em decorrência do sobrepeso. Depois de muita tentativa, Edilson e seu médico optaram pela cirurgia bariátrica. Quando eu retornei das minhas férias, eu fiz um exame periódico, que eu faço todo ano. Então, às 7h30 da manhã, minha pressão estava em 22 por 18. Aí depois o meu médico me pediu vários exames que comprovaram que eu estava com a minha glicose alta, ou seja, uma diabetes avançada, nem glicose alta não era, né? Triglicerídeos alto, colesterol, pressão alta. Eu estava com um kit anexo ao meu peso, prontinho para um infarto ou uma isquemia cerebral. Quase três anos depois e com 54 quilos a menos, Edilson conta que muitas vezes nem mesmo é reconhecido. Esse fim de semana passado ainda eu encontrei dois amigos que trabalharam comigo há muitos anos atrás num supermercado na praia. Eles simplesmente não me conheceram. Fica até assim, ó, cômico que eu chego, converso, brinco e daí eles ficam se olhando e depois eu digo, tá, mas agora vamos esclarecer, vocês não me conheceram, né? É bastante divertido e isso acontece muito, muito mesmo. O cirurgião Carlos de Lemberg explica qual deve ser o diagnóstico para o paciente se submeter à redução de estômago. É aquele paciente que tem o diagnóstico de obesidade mórbida. A obesidade mórbida significa quem tem o índice de massa corporal acima de 35, com alguma doença que possa ser melhorada com o controle do peso, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, por exemplo, entre outras, ou acima de 40 de índice de massa corporal, não necessitando daí nenhuma dessas doenças. Só se faz a cirurgia no momento em que, após a avaliação, se viu que para aquele determinado indivíduo a cirurgia vai ser menos arriscada do que ele ficar como está. O médico ressalta ainda que para o controle da obesidade é feito um tratamento com vários profissionais e uma avaliação. Depois disso, se opta por fazer ou não a cirurgia. Mas não são todos obesos que tem, só por ser obeso, tem a indicação de ser submetido à cirurgia. Como a gente comentou antes, não é só porque está com obesidade mórbida, com índice de massa aumentado, que já vai para a sala de cirurgia, de forma alguma. A gente tem que realmente antes trabalhar muito nessa situação, de ver se o tratamento vai ser benéfico para aquele indivíduo em especial. Alguma contraindicação? São algumas contraindicações, a maior parte delas podem ser momentâneas para aquele exato momento da vida do paciente. Por exemplo, alcoolismo, dependência de drogas, dependências químicas, problemas psiquiátricos, desorientações psiquiátricas e doenças psiquiátricas. O fato da família estar contra também pode ser uma contraindicação. O paciente que fez a redução de estômago deve realizar um acompanhamento periódico durante pelo menos dois anos.